Então trabalhe sempre em prol da música, eleve a sua técnica ao máximo de forma a você ter possibilidade de executar aquilo que você quer fazer E aí, nas outras técnicas que você não é assim tão bom, que você não se considera assim tão bom, você vai aos poucos praticando se você quiser, claro, incluir elas no seu cardápio musical Então você não tem a necessidade de saber todas as técnicas do mundo, principalmente se você percebe que determinada técnica é legal, mas ela não cabe no seu estilo de tocar Tem várias técnicas que eu olho e falo, pô cara, sensacional, mas pra mim, eu não quero nem perder tempo estudando isso, porque pra mim hoje isso não faz diferença Pode ser que daqui a 10 anos isso mude e aí eu resolvo estudar, pode ser, mas hoje eu sei exatamente o que eu preciso pra tocar, eu escolhi isso E aí eu desempenho todo o meu tempo, todas as minhas energias pra tentar melhorar isso, o resto é resto